Oi gente, tá começando por aqui, final de semana, mais uma edição aí do Te Contei, trazendo novidades, trazendo fofocas, trazendo o que rola pela cidade aí daqui a pouquinho, depois da nossa abertura. Estamos chegando então, né Moá? Começando, primeiro vamos falar da revista nossa. Opa! Para nós estamos aqui para isso, né cara? Claro, claro que sim. Então a revista nossa, né? Na capa aqui as arquitetas, Mariana, Silvia... Tá bonita essa capa aí. Meu Deus do céu, essa mulherada aqui está fazendo um sucesso. Aliás, semana que vem, cara, 10 outdoors da revista nossa estão circulando na cidade com elas na capa. Quase duas, a Mariana e a Janita. Janita Bonato, duas feras arquitetura de coração de Araguaia, que estão realmente fazendo sucesso. Olha só que chique. Falando da revista, nós temos uma matéria legal. Uma matéria interessante aí na revista. Nós temos uma matéria legal aqui com Adriano Spolaour, que é nosso delegado regional. Ele está falando do trabalho que ele faz aí à frente da delegacia. Então ele quer saber direitinho o que acontece nos bastidores, acontece a parte burocrática da delegacia de Araguaçu, que é comandada por Adriano Spolaour. É o Adriano, o delegado Adriano aí. Grande, gente boa. Comandou a 15ª DP. Não é por nada que a Jaraguá é uma das cidades mais tranquilos do Brasil, né? Quando tem bronca aqui em Jaraguá, ele resolve a parada. O que mais tem? Eu tenho uma novidade aqui, cara. Sabe que em Jaraguá do Sul, o Posto Mime, é uma das empresas que mais vende pão de queijo. Pão de queijo? Está vendo que vende mais de um milhão de pão de queijo por mês, cara? Eles têm fabricação própria. É, fabricação não é própria, mas eles fazem na hora. Eles revendem aqui, mas eles fazem no forno do Posto Mime, que é um negócio, tudo feito aqui. Vende mais de um milhão por mês, cara. Eu não sei se você já não chegou em dois. Um milhão? Quantos pães de queijo você compra por mês? Agora eu tenho uma diminuída, estou na dieta aí, estou dando uma segurada, mas eu comi uns 400. Quatro por mês? Por semana. Por semana? Por semana, no mínimo. Nossa, por semana. É muito pão de queijo, né? Agora tem uma segurada, mas... Tem medo de virar mineiro, né? Tanto pão de queijo. Aliás, é o verdadeiro pão de queijo mineiro lá. Ah, sim. Lá do Posto Mime. É uma delícia. Pão de queijo é pão de queijo. Vamos falar também, um negócio legal que o Ferraza, dia 29 agora de agosto, quarta-feira da outra semana, ele vai trazer um trio de Jaraguá que todo mundo já conhece, o Toninho, o Girola, uma outra figura lá que toca a bateria, eles vão fazer um show quarta-feira lá no Ferraza. Olha só, o Ferraza... Toninho não conhece o Toninho ou não? Toninho do... Toninho foi bancário do Banco Brasil, vários... Hoje ele comanda a banda. Ele é o capitão da banda. Como é que o nome da banda aqui mesmo é Mistureba? Mistureba, olha só. É a Mistureba. Credence, Beatles, Jota Quest, eles tocam de tudo, galera. É o pra caramba. Menos funk. Fora, se bombear no final da... Não faça isso, não toque, hein? Agora vamos ter que falar também da Königs Beer, que aliás está dando uma mãozinha para nós, trazendo a cerveja para a gente tomar, sempre na nossa live. A nossa live, né? Toda segunda-feira, às 11 horas, às vezes 14 horas. Ou às 11 ou às 14, não das 12 horários. Não, a Königs Beer, ela ganhou um prêmio agora, a medalha de ouro da Internacional Beer Challenge. Medalha de ouro, hein, cara? Esse aqui é um concurso mundial, ela ganhou semana passada com a cerveja ali, a Catarina Sword, a Königs Beer, né? A Catarina Sword, Maçã e Canela, a medalha de ouro. Olha só, hein? Ganhou ainda a medalha de bronze e uma de prata. E agora a novidade. Ah, diga-me lá. E essa semana, ontem, ontem, mais uma vez eles foram premiados, agora lá em Londres, no Festival World Beer Awards. Awards, acho que é assim. World Beer Awards. Awards, 2018. Com a mesma cerveja que a Catarina. Então, assim, Königs Beer, Jaraguá, suprimiada mundialmente duas vezes no mês de agosto. Parabéns pra... Vejo Jaraguá, around the world. Parabéns pra nossa amiga Rubia, o deles, o Ivan, que é uma empresa familiar de Jaraguá, que estão bombando realmente. E por isso que eles vão fazer parte da Feijoada do Moa e a 20 de outubro. 20 de outubro. Já atrações confirmadas, já parece que tem mais atração. Aquela artista global. Aquela artista global. Não era global, era de SBT. SBT. Tô esperando o meu patrocinador falar, ei, vou trazer. Vamos trazer. Ainda não posso falar se vem ou não vem. Tá negociando o cachê. Tô negociando o cachê. E agora, mais uma... Quem gosta de festa, né? Dia 25. 25. Agora de agosto. Lancha do Toninho, né? Lancha do Toninho. Já conhece o Grupo Carisma, não? O Grupo Carisma é conhecidíssimo, né? Só com bandinha, né? Quem gosta de dançar, vai ter o Grupo Carisma dia 25 lá no Rancho Toninho. E mais ainda o Grupo Nosso Balanço. Dois duplas. Nosso Balanço. Duas bandas. Vai ser 100 horas de festa. Baile em dose dupla no Rancho do Toninho dia 25. E tu, alguma novidade? Algumas coisas pra contar da tua festa em outubro? Ah, tá em outubro, vai estar rolando aí a festa. Aliás, deixa eu mandar um beijo pra pessoa que participou do meu aulão de fotografia, que foi final de semana, né? Assim, aqui no Alcatéia, no Espaço Alcatéia ali. Muito legal, passei o dia inteiro falando a respeito de fotografia. Eu quero convidar o pessoal já pra ir se agilizando. Ó, mais da metade das mesas já estão vendidas. Meu Deus. É o Mega Revival Notre Marrakech, edição Festa Fantasia. Acontece dia 6 de outubro, véspera da eleição. 6 de outubro no Baipendi. Você vai voltar outro dia, tá travada. Ah, bom, foi extinguir a lei seca, né? Então não tem problema. Então dia 6 de outubro, mais uma edição aí do Mega Revival Notre Marrakech. Então é isso aí. Ele falou, dele o que eu falo a mim, então dia 20 de outubro, feijoada do Moa também no Baipendi, com o Mega Flow e mais um série de atrações de estilo de moda íntima. Lingerie, frutas, vai ser uma festa havaiana e vai ser a melhor festa que o Moa Gonçalves já fez de Aravaçu. Porque vai estar comemorando também essa edição da feijoada. É a edição que comemora os 20 anos de revista nossa. É isso aí. Coroa chega. Eu quero encerrar o programa convidando você pra segunda-feira, pra nossa live. Toda semana a gente faz uma live, geralmente às 11 horas da manhã, quando não dá às 11, às 14 horas, né? E tá rolando lá a palavra... O sorteio da palavra misteriosa. A palavra misteriosa. Acompanhe lá a nossa live. Semana que vem vai ter que sair. Isso. E tá concorrendo pessoa que acerta, né? Sim. Concorre a uma estadia. A estadia. Na Pedra da Ilha e mais 200 então ainda. Aliás, eu até falei pro dono da pousada lá aqui em Jaraguá. Eu jantei com ele, o Osmar, da pousada. Show de bola. Beleza. Grande abraço. A gente se fala semana que vem aí com mais um Te Contei. Valeu. Tchau.